a NR15 foi publicada em 78, se eu não me engano ela foi escrita entre 77 e 78 então foi um trabalho grande que foi para ela ter uma estrutura jurídica, porque o que acontecia a história, antigamente essa parte de saúde ocupacional estava tudo solto, em decretos etc, então o pessoal pensou na época lá em organizar tudo em normas regulamentadoras então colocava tudo em um compenho e foi uma grande sacada, isso aí foi muito bom no primeiro momento só que alguns anexos dela estão aí caducando há mais de 40 anos então a gente tem lá desde 78 o anexo 11 e o anexo 13 da NR15, e um detalhe não sei se o pessoal sabe o anexo 13 na verdade não é de 78 e sim de 1930 e poucos Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar o podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil eu sou o Rodrigo eu sou a Gabriela eu sou o Douglas e eu sou o Leandro Leandro foi até uma coincidência você fez uma live esses dias sobre um tema muito parecido e a gente ia preparando um podcast então a gente não está te copiando eu acho que você que está olhando o nosso texto aqui e já está fazendo suas lives é, porque está falta em criatividade já o podcast a gente já chegou a um ano de podcast eu já cheguei a dois anos de live então vai uma hora vai acabando o assunto mas hoje a gente vai falar dos segredos da NR15 que não são tão segredos assim são coisas que estão escritas lá que a gente recebe muitas dúvidas que se tiver um pouco de atenção é fácil de encontrar e a gente vai explicar algumas coisas também que não são tão simples assim principalmente no nosso anexo 13 o nosso querido provavelmente é isso, né? muito provavelmente é isso mesmo para começar já que é a NR15 vamos falar do que você trata da NR15 e quando que ela foi escrita vamos lá, histórias, né? a NR15 foi publicada em 78 se eu não me engano ela foi escrita entre 77 e 78 então foi um trabalho aí grande que foi para ela ter uma estrutura jurídica porque o que acontecia? a história antigamente essa parte de saúde ocupacional estava tudo solto em decretos, etc então o pessoal pensou na época lá em organizar tudo em normas regulamentadoras então colocava tudo em um compenso e foi uma grande sacada isso aí foi foi muito bom no primeiro momento, né? só que alguns anexos dela estão aí caducando há mais de 40 anos, né? então a gente tem lá desde 78 o anexo 11 e o anexo 13 da NR15, né? e um detalhe não sei se o pessoal sabe o anexo 13 na verdade não é de 78 e sim de 1930 e poucos que ele foi escrito então assim ele é bem antigo e aí teve uma melhorazinha lá em relação ao ao anexo 11 que foi uma melhora do anexo 13 por incrível que pareça mas na época foi uma grande revolução bacana e Leandro o que que a NR15 diz pra gente ser aí o limite de tolerância de acordo com ela? nossa, aí que vai aí cara é um negócio muito louco, né? que se a gente pegar o que a NR15 fala que a NR15 fala que o limite de tolerância né? é um é uma a intensidade no caso de agentes físicos ou concentração né? no caso de agentes químicos em que se os trabalhadores estiverem expostos abaixo dele eles não vão desenvolver doenças ocupacionais ela é taxativa eles não vão desenvolver doenças ocupacionais e como quer queira quer não e ela é uma norma com fundamentação jurídica isso a gente tem que tomar cuidado porque ela pode dar um tiro no pé muito porque você tem uma norma que fala que se você tiver um trabalhador exposto a um agente químico abaixo daquele valor que ela estabelece lá ele não vai ter doença e essa norma não é atualizada caramba cara olha o tamanho do buraco que quem tá fazendo prevenção usando a NR15 pode estar se metendo né? então igual quando a gente trabalha aqui na Analytics a gente sempre tem outras recomendações que provavelmente a gente vai falar aí pra frente né? NR15 por causa dessa questão do do limite eu Leandro só utilizaria ela pra fazê-lo alto nada mais do que nada mais do que isso entendeu? orientações mais atualizadas por exemplo a CGH o que que ela fala pra gente então sobre o limite de tolerância? é vamos vamos acho que primeiro Douglas porque assim a gente tem várias pessoas que nos escutam aqui vamos conceituar também pra eles o que que é a CGH né? então porque pode ser que tem muita gente que por mais que seja uma área técnica né? tem muita gente que ainda nunca ouviu falar ou nunca se deparou com ela né? então a CGH é uma conferência de higienistas ocupacionais que anualmente publicam um livreto com os TLVs que são limites de disposição ocupacional também e detalhe ela está na nossa NR9 hoje em 2020 que a gente tá gravando pro PPRA 2021 pro nosso PGR né? então ela tá lá e o que que a NR9 diz? que quando a gente não tem limites de disposição ocupacional na NR15 a gente tem que usar os limites estabelecidos aqui na nossa a CGH então essa aqui é de 2019 ainda porque a minha de 2020 ela tá em PDF então pra mostrar aqui tem que ser o físico então e então o que que acontece? então aqui tem vários limites desde substâncias químicas riscos físicos vibração ruído radiação ionizante radiação não ionizante frio calor tem um monte de coisas e indicadores biológicos de disposição também então o que que acontece? a CGH como ela é atualizada anualmente ela melhorou essa definição então o que que a CGH fala? é que os limites de disposição no caso dela os TLVs são concentrações no caso de riscos físicos em que acredita-se então aí já está um acreditar que a maioria não é todo mundo é a grande maioria da população se tiver exposta abaixo dos deles não vai ter danos à saúde ou doenças ocupacionais então esse acreditar entre um caráter probabilístico um caráter estatístico e maioria também e essa a gente fez um podcast falando sobre estatística para HO e essa é a base da higiene ocupacional então muda completamente às vezes as pessoas não tem traquejo mas de uma norma que não é atualizada falar que se você deixar os trabalhadores expostos abaixo de um limite eles não vão ficar doentes para a outra que fala que ela acredita que a maioria desses trabalhadores que estiver expostos ali não vão ficar doentes é uma grande diferença porque às vezes a gente tem suscetibilidades individuais e às vezes existem coisas que são esdrúxulas no método HO fácil do treinamento que a gente tem lá para facilitar para simplificar o reconhecimento de riscos químicos para HO eu falo muito isso um exemplo clássico que eu trago que é o 2 1,3 butadieno que na NR15 o limite dele se eu não me engano é 700 e tantos ppm e na CGH são 2 ppm e detalhe o butadieno é carcinogênio então olha que loucura são 30 e tantas vezes maior então por que ao longo do tempo a CGH foi estudando e foi vendo as propriedades toxicológicas desse agente e aí de novo olha que chega ao ponto de beirar loucura Douglas e galera imagina só se você tem um trabalhador exposto a 50 ppm de 1,3 butadieno você foi lá e fez medição se as pessoas não tiverem noção do que é a CGH e da atualização segundo a NR15 e a nossa NR9 você não precisa fazer nada 50 ppm porque está muito abaixo do limite inclusive está muito abaixo do nível de ação depois eu até confiro aqui trago esse dado de quanto exatamente é o limite mas é 700 e cacetada na NR15 então 50 ppm você não precisa fazer nada nada segundo a nossa legislação mas o que e detalhe 50 ppm a NR15 é taxativa esse cara não vai adoecer só que você tem um limite de 2019 que fala que acima de 2 ppm ele tem uma alta probabilidade de que ele venha desenvolver uma doença que inclusive é câncer aí você para para você pensar 50 ppm são 25 vezes acima de um limite estabelecido mais atual e aí que eu falo você vai só usar a NR15 ou não então a gente tem que tomar esse cuidado muito grande com a NR15 por causa dessa diferenciação e essa frase da NR15 de não ficar doente esse é o exemplo claro que eu queria trazer para vocês 50 ppm às vezes hoje é batata que o cara pode ficar doente Leandro acho que ficou bem claro a diferença das duas referências que a gente tem a NR15 e a CGH mas eu queria que você falasse para o profissional o que que ele faz assim então ele vai desconsiderar a NR15 quanto que ele vai usar a NR15 quanto que ele vai usar a CGH ele vai usar os dois sempre como que o profissional se posiciona perante essas duas referências aí então Gabi o que que acontece quando a gente está falando aí da NR15 a gente tem que pensar nela como ela ela é a nossa norma a gente tem que seguir o que que está escrito ali infelizmente tem não tem muita escapatória não então o que que acontece o que que a gente o que que fala então beleza se eu for fazer um laudo de insalubridade para eu pagar o adicional de insalubridade acabou eu tenho que seguir o que que está falando ali na NR15 então é 700 aqui ó estou até conferindo aqui 1,3 butadieno no anexo 11 da NR15 780 ppm então vamos lá então qualquer exposição abaixo 780 ppm ou controles para serem executados de forma que abaixem a exposição do trabalhador para baixo 780 ppm ok você não paga o adicional de insalubridade mas a nossa função como prevencionista que é aquele resumo a gente já fez podcast aqui também falando o que que é o papel do higienista ocupacional se for só para fazer papelzinho etc é o limbo normal que todo mundo está e que em geral reclama então às vezes ela dá um passo para frente então você frente a uma situação dessa o que que você tem que fazer ok 780 50 ppm é muito grande e isso até no seu programa de prevenção de risco você pode ter lá você pode colocar um marco legal dentro do seu ppra na hora que você vai fazer lá olha a exposição do trabalhador é tanto o limite que o legal dele é 780 ppm quer queira quer não mas eu tenho uma informação mais atualizada que é a cgh que fala que é 2 então eu como prevencionista vou recomendar as minhas ações de prevenção com base em 2 ppm porque se eu for basear em 780 esse cara tem quase 100% de chance de você ficar exposto ali a ter um câncer gente então essa é a grande sacada que todo mundo tem que ter porque a gente tem uma norma legal e aí a galera fica presa nisso ah mas o que a norma fala o que a norma fala se você for trabalhar só seguindo em norma olha você é um profissional normal do mercado que não faz nada demais e aí às vezes é por isso que você está reclamando que a situação está ruim para você porque as empresas não veem valor no que você faz porque 780 ppm você foi lá fez seu laudo de insalubridade fez seu ppra ou pgr que vai vir e você não fez nada aí nada depois o cara teve câncer a empresa teve que arcar com tudo que teve ali e aí vai falar ah é eu contrato esse cara aí porque eu tenho que seguir norma mesmo porque não vejo valor nenhum eu contratei o cara e o cara para fazer os papéis aí e os meus trabalhadores estão tudo saindo doente no final da ponta então é esse cuidado que o pessoal tem que ter aí também e qual profissional que pode fazer os laudos para a MR15 que seriam os laudos de insalubridade então Gabi laudo de insalubridade é médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho infelizmente então às vezes as pessoas igual eu Leandro que sou químico Rodrigo que é químico não pode se os dois que são ainda apenas engenheiros químicos ainda não podem mas vocês podem ainda se fizerem a pós-graduação de segurança do trabalho eu e o Rodrigo sem chance só se o Rodrigo quiser fazer uma engenharia e depois uma pós-segurança do trabalho ou vou virar médico ou vou virar médico é mais fácil fazer a medicina exatamente então é isso profissional tem que ser engenheiro de segurança e médico do trabalho para fazer esses laudos Leandro aproveitando ainda não vamos entrar no anexo 13 tem muita coisa no anexo 11 também que a gente já começou falando e no anexo 11 tem uma pergunta que eu estava falando para você esses dias perguntando qual que os inimigos de tolerância eles visam proteção em quais dias de exposição segundo o NR15 ah meu Deus do céu isso aí já deu um bafafá lá no meu stories no meu instagram é um trem que é louco porque eu acho que é outro mal que tem na área o pessoal se apega a umas verdades e na hora que você confronta o pessoal fica doido e não quer aceitar o negócio tá claro escrito na NR15 e a gente pode até mostrar outra vantagem gravar o podcast aqui eu posso até compartilhar minha tela deixa eu até achar aqui que é somente via respiratória o anexo 11 acabou não tem discussão ah e absorção pela pele adicional de insalubridade tá escrito é somente eles são válidos apenas pra via respiratória ah Leandro quero ver então a gente mata a cobra e mostra a cobra morta aqui então não é mostra o pau não nós mostramos a cobra morta vamos aproveitar aqui então vamos lá tá onde ó deixa eu minimizar aqui então tá aqui ó todos os valores fixados no quadro 1 tabela de limite de tolerância são válidos para absorção apenas apenas por via respiratória pronto acabou não tem discussão aqui mais não então acabou então aqueles valores que estão lá é se ultrapassados e não tiver controle dá direito ao adicional de insalubridade ah Leandro tá tudo controlado o negócio pode ser absorvido pela pele e então enquadro em como insalubre ou não não os valores por que aí de novo né deve ser já vou adiantar que eu já vou causar mais confusão mas vamos pegar o gancho aqui deixa eu compartilhar de novo aqui que é quando fala que absorção pela pele que é a outra via de absorção que tem então vamos lá quando fala na norma na coluna absorção também pela pele estão assinalados os agentes químicos que podem ser absorvidos por via cutânea aí vai isso aqui que é o negócio portanto exigindo na sua manipulação o uso de luvas adequadas além do EPI necessário a proteção de outras partes do corpo então aonde que fala que absorção pela pele dá adicional de salubridade aqui no item 5 tá claro falando se tem absorção pela pele você tem que dar luva adequada e EPI necessário pra proteger o trabalhador é proteção anexo 11 fala isso deixa claro então eu sei que isso aqui vai dar briga e o povo vai vir falando um monte de coisa mas tá claro pra mim não tem discussão ali tá claro ninguém pode reclamar pode inventar firula pode inventar um monte de coisa tá escrito e tá claro além disso Leandro a gente tem a anotação que indica os asfixiantes simples aí explica pra gente um pouquinho o que que é isso daí então Gabi asfixiantes simples são gases pra começar né então teve outra pergunta até que foi legal no meu stories é que falando perguntando um cara que faz solda e aí gera óxidos aí tava perguntando os óxidos são asfixiantes simples não porque pra começar pra ser um asfixiante simples ele tem que ser um gás né porque o gás a gente propriedades dele o que que é considerado um gás é um estado da matéria em que ele ocupa todo o espaço em que é disponibilizado pra ele resumidamente facilitando o negócio tem mais coisa aí não vamos complicar não mas se você tiver um gás no ambiente ele vai ocupar todo o espaço que tá ali então o que que o asfixiante simples faz ele vai ocupar o espaço diminuindo a concentração de oxigênio diminuindo a concentração de oxigênio dificulta a atividade respiratória e aí dificultando a atividade respiratória do trabalhador ele vai ter problemas ali de trabalhar ou vai ter algum algum problema de saúde ou até momentâneo ali não por causa que esse asfixiante está causando um mal a ele sim causando o asfixiante em si mas na verdade é porque ele diminuiu ele abaixou a concentração de oxigênio naquele ambiente então a atividade respiratória fica mais difícil e o que a NR15 fala é que se tiver asfixiante simples a gente tem que garantir que o teor de oxigênio mínimo é de 18% e quando tiver de novo a concentração abaixo de 18% é um risco grave iminente não é adicional de insalubridade de risco grave iminente tem que parar a operação é isso que o pessoal tem que botar na cabeça Leandro a gente também tem aquela notação teto eu queria entender até como é que a gente lê ela ali na tabela porque eu já fiz muita confusão com aquilo a gente só tem um valor e uma anotação teto como é que é que interpreta isso isso é legal Douglas e tem muita confusão também gente isso tudo está escrito na norma então assim às vezes o pessoal complica mas tem que ler com cuidado teto é são aquelas exposições de curta duração qual que é o grande problema da NR15 lá atrás eles não conceituaram a diferença de limites o limite LT e o limite teto então quando você tem lá na coluna teto quer dizer que aquele limite que está ali aquele número naquela coluna é o limite do tipo teto que quer dizer o que que em momento algum ele pode ser ultrapassado e como a NR15 foi feita pensando em amostragem instantânea lá atrás com tubos colorimétricos como que o Leandro sabe disso eu conversei com redatores da norma então eles me contaram uma história isso não está escrito na norma mas ela fala que tem que fazer 10 amostragens instantâneas com no mínimo 20 minutos de espaçamento então amostragem instantânea você vai lá e amostra coleta um ponto ali então em momento algum dessas 10 amostragens esse valor pode ultrapassar o valor que está ali na tabela diferentemente de um limite do tipo LT que é a média ponderada que você tem que fazer o que fazer 10 amostras com no mínimo espaçamento de 20 minutos e fazer a média dessas medições e aí você compara a média com aquele valor o teto não você vai ter que comparar cada uma dessas amostragens individualmente porque se qualquer uma delas ultrapassar já é uma atividade uma condição insalubre ficou claro aproveitando esse assunto do tubos colorimétricos é uma situação que a gente tem que ver muito aqui que as pessoas questionam se amostragem instantânea é um método válido fazer coleta é válido desde que você usa a estratégia correta o cara não quer também com um tubo colorimétrico também tirando o limite teto até dar se na primeira ultrapassou o limite aí acabou aí você já pagou o adicional de celulidade mas se não deu ou a média você não quer com uma amostragem instantânea inferir sobre uma exposição de um trabalhador durante 365 dias ou mais sobre um grupo de amostragem não dá mas ela é válida assim mas aí você tem que fazer tratamento estatístico de dados tem algumas informações que são importantes aí e detalhe o que diz a NR15 é que lá é amostragem instantânea lá está falando é amostragem instantânea e tem até o ponto que ela também entende como fazer amostragem instantânea porque eles têm uma sugestão de como trabalhar isso porque tem gente que fala não amostragem instantânea não vai te dar um resultado confiável não sei o que e já e algo que era utilizado um tempo atrás já por 40 anos isso foi evoluindo e tem estratégias além da estratégia da NR15 que sim é uma estratégia válida esses pontos específicos tem igual você falou vai estar também estatísticas que podem ser feitos para melhorar isso ainda é com certeza a estratégia ali da NR15 não é das melhores né Rodrigo porque assim ela fixa que tem um espaçamento mínimo de 20 minutos isso é complicado assim é bom é bom porque garante que a galera não faz as 10 em sequência mas porque a gente tem que tomar cuidado demais com a nossa área é isso porque se falar assim tem que fazer 10 amostragem o cara vai lá e pum 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 10 do avesso e pronto e vai embora então assim ele garante que pelo menos ele vai ter um espaçamento entre 10 mas o ideal seria amostragem totalmente aleatórias sorteia ali ao longo 10 horários ao longo do dia e vai lá faz a coleta da amostra seria o ideal mas aí o problema que eu vejo na nossa área é que se você não coloca isso tipo deixa lá você tem que fazer 10 amostragem aleatórias galera vai chegar e fazer 10 em sequência e depois vai virar e falar assim mas aonde que isso estava escrito na norma que eu não podia fazer como ele vai falar que não foi aleatório foi aleatório fiz 10 seguidas aleatoriamente é tipo assim se você tiver que colocar nas normas as boas práticas que você aprende tem conceitos que são conceitos técnicos que a norma talvez não precisava trazer então assim você vai fazer um banheiro você tem que colocar fechadura na porta tem coisa que é intrínseco do negócio você tem que saber se você for detalhar tudo que o cara tem que fazer prepara uma norma de mil páginas porque aí vai ter que estabelecer o procedimento e tudo então tem coisas que é conhecimento técnico então a galera tem que mudar não ficar só assim aonde que está esse escrito na norma mas aprender é aonde que estão os conhecimentos técnicos o mínimo que você tem que saber para exercer sua profissão então é mais ou menos isso e às vezes é só questão de bom senso também às vezes falta isso para o pessoal exatamente é duro a gente falar que às vezes algumas pessoas estão pensando nossa mas Leandro hoje está atacado mas gente é que tem hora que eu não aguento ouvir essa mais Leandro aonde está isso na norma Leandro aonde está isso na norma dá vontade de perguntar assim cara mas e o que você aprendeu sobre gênero ocupacional tipo assim tem coisas que é o conhecimento técnico tipo não tem como se a gente for fazer colocar igual falei detalhe por detalhe colocar na norma que você tem que colocar uma fechadura no banheiro ou colocar uma tranca cara você está louco então tem coisas que são minimamente procedimentos conhecimentos técnicos que devem ser executados para fazer um trabalho de higiene ocupacional e aí Leandro a gente pode entrar agora para o anexo 12 que vai falar dos limites de tolerância para poeiras minerais aí o primeiro primeira classe que eles citam aqui é dos asbestos a gente tem até um podcast também bem bacana sobre esse tema o pessoal pode conferir depois lá e para a gente começar os asbestos pode ser tanto do grupo crisotila ou dos anfibólios aí a NR15 coloca aqui embaixo que proibiu do grupo anfibólios a utilização mas aí a crisotila fica como nisso aí como que a gente entende essa essa proibição de um a crisotila é permitida então é porque esse anexo 12 se eu não me engano do asbestos é de 92 né se eu não me engano acho que é de 92 que eles colocaram nessa época a NR15 foi lá e proibiu os anfibólios mas liberou a crisotila que tinha um limite de exposição ocupacional máximo em cima de 0 ou 2 fibras por centímetro cúbico agora vocês me pegaram que eu vou ter que descobrir mas eu acho que é isso mesmo é 2 fibras por centímetro cúbico de ar então o que que acontece naquela época ainda podia usar asbestos e as exposições teriam que ser teriam que ser controladas de forma que os trabalhadores expostos à crisotila tivessem uma exposição abaixo desse limite que eu acho que é 2 eu posso conferir depois aqui e aí o que que acontece só que teve uma decisão do STF não vou me lembrar do ano que baniu o asbestos do Brasil então hoje não pode ser fabricado não pode ser utilizado e mais nada nem sequer produzido asbestos no Brasil logo qualquer tipo hoje não se pode utilizar mais mas o que que acontece ainda temos resquícios de materiais que contém asbestos então quantas telhas de fibra ou cimento a gente tem aí no mercado ainda no mercado não mas em casas quantos materiais ainda que podem conter asbestos e aí se a gente tiver trabalhadores expostos a a esses materiais a gente tem que fazer o controle o que fala NR15 acho que é 2 mas a gente confere aí você tem que controlar essas exposições mas o mais interessante desse anexo 12 que fala de asbestos é que ele faz um plano de gestão de exposições asbestos então é bem é bem complexo mesmo é muito interessante eu recomendo todo mundo que está aqui dar uma lida no anexo 12 com cuidado porque ali é uma oportunidade de negócio muito grande então empresas de reforma principalmente tem tem muito pode ter muita exposição a asbestos então tem que ter todo um cuidado tem todo um passo a passo ali que tem que ser feito nessa gestão dos asbestos e eu não vejo muita gente dar atenção nisso aí que está focado só em salubridade 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 mas não a gente tem que ir lá pensar o que que dá para fazer o que que dá para controlar dessas exposições para garantir que o pessoal não tenha asbestose ou até câncer de pulmão que é uma das doenças que a crisotila é carcinogênica Leandro a gente tem também orientações aí sobre o manganês e os seus compostos eu queria saber primeiro se você sabe o porquê do manganês que a gente tem tantos metais aí e a gente tem logo um detalhamento em cima do manganês e tem que entender porquê você sabe então não viu Douglas é cara é uma interessante essa dúvida eu nunca questionei mas realmente o manganês não tem ideia talvez porque ele tem uma toxicidade maior que alguns metais de origem principalmente mineral tirando às vezes alguns como arsênico chumbo etc que geralmente são altamente conhecidos como muito muito tóxicos e ali se a gente for pensar em poeira mineral que o anexo 12 trata exclusivamente poeiras minerais então esses materiais de origem mineral talvez o manganês seja um dos mais tóxicos e muito comum no Brasil então a gente tem várias minas de minérios de manganês talvez seja por isso mas realmente o porquê o porquê só dele realmente eu não sei e o que ele fala é que a gente tem que diferenciar lá tem dois limites um para poeira e outro para fumo então a gente vai ter que ver as atividades que estão lá para a gente caracterizar segundo esse anexo que quando é poeira são 5mg por metro cúbico e quando são fumos é 1mg por metro cúbico é bacana e ele também tem as recomendações de controle mesmo se não para passar então assim tem que ler lá mesmo gente porque é muito detalhe que tem é mais quando especifica o item né é e assim o que eu vejo as vezes as pessoas ficam tão presas Rodrigo é só adicional de insalubridade adicional de insalubridade mas a NR15 veio lá em 1998 não como uma norma para pagar adicional mas sim forçar o pessoal a fazer prevenção e aí o que acontece muita gente as vezes fica só pensando nisso como pagamento adicional de insalubridade eu acho que falta cair a ficha para muitos ainda que o papel dele como profissional de SST de segurança do trabalho não é falar se o empregador tem que pagar ou não insalubridade e sim é como ele proteger esse trabalhador a insalubridade é só a consequência da falta de da falta de proteção desse trabalhador se o cara não protege ele vai pagar essa multa é isso que o pessoal tem que entender e correr atrás para na verdade não pagar insalubridade e a melhor forma é fazer um bom programa de higiene ocupacional e fechando o anexo 12 então Leandro a gente tem a sílica cristalina essa daí bem polêmica a gente tem três limites lá o pessoal às vezes interpreta tudo errado você especialista em sílica o que você pode falar para nós desse agente bom esse anexo é de doer eu acho que o anexo 13 vai ter que ficar até para outro podcast porque eu acho que nós vamos gastar o resto do dia aqui só falando da sílica ali cara para mim a primeira confusão que tem a primeira briga é preciso fazer poeira respirável poeira total eu nunca vejo a galera brigar precisa fazer amostragem com imping eu queria entender isso eu queria entender isso realmente porque há uma discussão tremenda se faz respirável ou total se faz as duas se faz só uma mas eu não vejo ninguém brigar para fazer amostragem com imping de sílica eu queria entender por quê porque o argumento que é feito é que não lá tem limite para poeira total e lá tem limite para poeira respirável então tem que fazer as duas mas lá também tem limite para amostragem com imping então tem que fazer três quem usa esse argumento então eu desafio o pessoal a fazer amostragem com imping de sílica e tem método tem método tem como fazer então assim esse argumento ele é muito fácil de ser derrubado quando se fala mas tem limite de poeira respirável e poeira total mas tem um terceiro ainda então você tem que fazer com imping esse é o argumento então cai por falar se eu não vejo ninguém e aí que entra o padrão de repetição as pessoas a área e aí o que eu provoco todo mundo é tendem a ficar repetindo uma coisa e não analisar criteriosamente o que está acontecendo então beleza a gente tem três limites e qual que é o sentido de ter três limites para poeira total respirável ou imping na NR15 na verdade não é a ideia não é que você tem que fazer fazer os três e sim é que você selecione um desses tipos de limite para você utilizar porque lá atrás era difícil você ter métodos equipamentos para fazer essas medições e de novo quem que falou isso é a minha interpretação da norma com base no que eu conversei com redatores da norma também me falaram isso olha lá em 1994 a gente mal mal tinha cassete no Brasil mal mal tinha cassete mal mal tinha laboratórios que faziam análise de sílica então como que a gente colocou três opções para o pessoal fazer e aí tomaram como verdade que precisa fazer poeira total e poeira respirável e aí vamos lá eu sempre tenho a saída eu Leandro entendo que é um deles e hoje é plenamente aceito todo mundo sabe que o que a sílica que causa danos é a respirável a total não causa o dano dela é desprezível e o impinge é muito menos né então vamos colocar esses parênteses aí também então eu Leandro para fazer eu faria só o respirável beleza mas quem é defensor assíduo da sílica total e entende eu não vou aqui como diz entrar em bola dividida cara é o que eu entendo é o que eu estudei isso é é a minha interpretação da norma respeito quem também tem opinião contrária mas eu também falo se o critério é por ter dois limites então você também tem que fazer o do impinge usando a mesma lógica de raciocínio Leandro eu acho que mais um ponto aí da sílica que é bom a gente lembrar é que lá na norma fala só do quarto né mas a sílica cristalina não é só quarto ela não deixa claro que tem que ter outros lá exatamente e aí o que eu falo pessoal a melhor maneira para quem quer economizar e não fazer muitas amostras de sílica total é fazer programas de prevenção de higiene ocupacional então você faz lá atua corrige os problemas e depois você faz uma uma medição sílica o que que acontece para você enquadrar em salubridade a NR15 fala que você pode fazer só uma então se você atuou corrigiu os problemas fez tudo ali a probabilidade que sua amostra na poeira total esteja acima do limite de exposição é baixa então aí você consegue às vezes com uma amostra resolver seu problema então você faz todo o seu controle faz todo o seu programa com base na respirável controla as disposições dos trabalhadores e faz a medição da poeira total só para comprovar em tese que tem ou não direito de adicionar de insalubridade então essa é a minha visão eu faria assim e porque exceto mineração e mineração complica que tem o ANR22 tem aquele quadro danado lá do do número de amostras aí você começa a ficar meio travado mas em outras ou em outras ações eu faria eu faria assim que é beleza faço todo o meu controle com base na poeira respirável controlo tudo que aí depois só para comprovar faço uma poeira total ali e mostro que está abaixo do limite então aí está ok essa abordagem tende a ser muito boa porque você comprova que não tem as exposições e é só para pagar ou não adicionar a insalubridade lembrando a prevenção você vai fazer em cima da respirável Leandro você podia esclarecer um pouco melhor essa questão do cristalino eu acho que para a gente que é químico é bem fácil de entender o que é cristalino e o que é amor mas às vezes o pessoal que não é tanto dessa área fica um pouco perdido ele chama quartos de tudo aquilo que é sílica cristalina mas por que fazer essa diferenciação da amorfa da cristalina legal Gabi bem bacana sílica quando a gente fala sílica é o SiO2 dióxido de silício óxido de silício é toda a mesma coisa só que a forma que esses átomos de silício e oxigênio se organizam vão conferir propriedades físicas químicas toxicológicas diferente para eles se esses átomos estão tudo bagunçado não tem um padrão de organização a gente diz que é um amorfo ele não tem forma amorfo não tem forma então é tudo abacalhado e consequentemente ele tem propriedades fisico-químicas ponto de ebulição ponto de fusão dureza propagação de ondas e etc diferentes e até toxicológicas quando a gente está falando de sílica cristalina esses átomos tem uma organização que é fixa então eles tem um padrão em que eles se organizam no espaço ali e isso confere outras propriedades então o quartzo os átomos de silício e oxigênio tem um arranjo ali bem organizado a cristobalita é outro também tem mas diferente do quartzo e isso consequentemente confere propriedades físico-químicas toxicológicas diferentes e é fácil a gente ver até propriedades vamos colocar uma física uma propriedade física que é fácil de você notar você pega uma taça de cristal e uma taça de vidro dá um peteleco numa e dá uma peteleco na outra então a gente vê porque isso é uma forma até de vibração então quando você tem os átomos arranjados periodicamente a propagação de ondas ela tende a durar mais porque você tem um arranjo periódico até parar aquilo ali é diferente quando você tem tudo vacalhado então ela vai dando interferência ali e rapidinho para então tem até isso então são várias propriedades toxicológicas que mudam também e somente esses compostos cristalinos que são carcinogênicos e causam silicose a silicamorfa não tem essa propriedade toxicológica de causar silicose e ser carcinogênica Leandro eu acho que nós por estarmos aqui representando um laboratório a gente não pode deixar de orientar o pessoal em relação a essa avaliação de sílica o que a gente vê no mercado brasileiro infelizmente é a ampla utilização de um método que não é o mais adequado para a identificação de quartos não é o mais recomendado né Douglas assim ele é em termos de capacidade técnica ele é inferior pois é e qual que é o problema da utilização desse método secundário o que que isso pode trazer para quem está assinando laudo utilizando esse método o que que acontece quem usa sílica para o infravermelho as probabilidades de ter interferência são muito grandes então por exemplo você tem várias substâncias silicatos n substâncias ali que podem ser interferentes o que que é o interferente é ele dar um resultado falso na sua amostra e além de tudo a sílica amorfa também é o interferente esse método você só consegue utilizar ele de infravermelho se a concentração de sílica amorfa for muito baixa e isso não sai da cabeça do Leandro não tá escrito lá na norma diferentemente do que a gente tem no método de difração de raio-x que ele é específico para material cristalino então os interferentes são menores então tem menos interferentes ele é específico para a fração cristalina ou seja ele pega o que é quarks o que é cristobalita o que é tridimita você consegue identificar muito bem e separar cada um deles e você tem uma maior confiabilidade no seu resultado porque os interferentes são menores então os interferentes que tem não vão mascarar o seu resultado o que pode acontecer no método de infravermelho e o grande negativo da difração é que ele é mais caro mas principalmente quem está trabalhando com mineração ou outros ambientes que tem uma concentração significativa de sílica amorfa tem que tomar cuidado com outro método porque senão pode concluir errado pode ter interferências no seu resultado e com certeza ter um resultado que a gente chama de falso positivo ou falso negativo então aí sua conclusão é errada e igual falei o grande problema do método de difração é o custo então a gente pode até detalhar isso aí mais porque a gente vê também no mercado vários laboratórios que às vezes praticam preços que são incompatíveis com a análise então é incompatível em termos de insumos necessários então aí eu chamo a atenção porque cada análise de sílica cristalina pelo método de difração tem que utilizar só um custo básico que é um filtro de prata 70% 99% é prata pura prata praticamente pura esse filtro é extremamente caro lá nos Estados Unidos nos Estados Unidos sem importar ele custa em torno de 7 a 8 dólares então você traz isso aí pro Brasil você dobra o preço isso aí vai custar vamos arredondar 15 dólares o custo mais o pessoal da revenda por todas as outras coisas então aqui no Brasil antes de ter essa escalada do dólar esse filtro custava entre 80 e 90 reais agora com o dólar no valor que está nós estamos gravando aqui em junho de 2015 é muito caro então assim você pegar uma análise de sílica por difração de raio-x que custe menos de uns 200 200 e poucos reais vamos ser sinceros é é falar que não segue o método simples assim simplesmente não segue o método porque é impossível alguém comprar um filtro na faixa de um filtro tá gente isso aí é o uso interno do laboratório não é o que vai pra campo somente um filtro que tem um custo de quase 100 reais de amostra mas aí tem tudo mão de obra tem o cassete que é enviado pra lá manutenção de equipamento hora equipamento hora homem preparo de amostra balança tudo é impossível você ter uma amostra dessa com menos de 200 e poucos reais então assim quem compra hoje análise de sílica por difração de raio-x mais barato que 200 e poucos reais que eu tô falando significativamente o método não é seguido ele te entrega qualquer coisa mas não é pelo método 75.00 é impossível seguir esse método por menos que isso e ainda pontuando a questão do infravermelho Leandro como você disse a sílica amofa é um interferente outros silicatos também são interferentes e assim na prática é muito difícil você garantir que o ambiente que vai ter sílica cristalina não vai ter sílica amofa não tem como eliminar o interferente nessa situação sílica amofa não porque você não consegue tirar ele detalhe isso que você falou é muito importante geralmente em ambientes de origem mineral natural a concentração de sílica cristalina é muito baixa na poeira a maior parte que você tem ali na verdade é sílica amofa sílica cristalina a não ser ambientes muito específicos mas geralmente não é tão alta a sílica cristalina então isso aí pode avacalhar totalmente sua amostra realmente o pessoal tem que ficar alerta com isso ainda mais fazendo esse contato com novos clientes dentro da analytics a gente percebe que o pessoal não sabe disso muitas das vezes não sabem nem qual que é o método que eles contratam e aí acontecem situações engraçadas do cara ter que ah não deixa eu pegar um relatório aqui pra eu ver qualquer metodologia que foi utilizada as vezes o pessoal é meio displicente com isso e as consequências são enormes né Leandro um profissional que tá assinando um laudo com um resultado duvidoso nos pode trazer problemas muito sérios assim pra ele pra empresa dele pro cliente dele pra carreira dele né é muito complicado igual você falou é pessoal displicente com muitas coisas igual a gente tá pegando aqui a gente pegou algumas dúvidas da NR15 que são coisas que estão escritas bem escritas pela verdade a maioria que a gente colocou que é falta de atenção mesmo é de igual você falou displicência e aí volta né Douglas e tem outras que eu acho que são mais graves ainda que é um puxão de orelha que eu quero dar no pessoal que as vezes é a gente depara no mercado e fala assim ah mas eu não quero saber como que o laboratório faz a amostra ele tá me entregando o laudo dele lá bom a gente tá alertando sílica por difração de raio-x por menos de 200 reais não é seguido o método você hoje se você tá contratando essa análise hoje você tá sendo negligente porque você tá escutando eu tô te contando isso aqui e negligência também é resposta na carreira então você imagine um médico que sabe que o exame XYZ de um laboratório é feito nas coxas e o cara manda você fazer lá e você tá ciente faz lá no laboratório vou fazer lá e ele vai lá e faz todas as prescrições lá ele tá sendo negligente então as vezes tem muitos profissionais que falam ah não mas é o problema do laboratório é o problema do laboratório é mas vai espirrar em você porque o parecer final é seu e eu te falo o laboratório pra sair de uma dessa aí não é difícil não vai ter que muita coisa as vezes vai respingar antes de você então eu quero chamar atenção realmente dessas pessoas porque as vezes por uma decisão boba que as vezes por causa de pouco dinheiro tomar uma decisão dessa é a conta que você vai pagar vai ser muito maior e você pode mensurar prejuízos financeiros prejuízos cíveis e tudo vai então assim é literalmente eu espero que muita gente tenha chegado até essa hora aqui desse podcast porque ah sim é pra chamar atenção e põe a mão na consciência se você chegou eu tô falando assim eu acho que uma das coisas que eu tenho no mercado que as pessoas sabem é da minha credibilidade e da minha idade então se eu tô falando que uma sílica por menos de 200 reais não dá pra fazer gente é porque não dá pra fazer por difração tá deixa bem claro por difração não dá os insumos são muito mais caros então aí cabe a consciência de cada um que nos ouve e o que que essa pessoa quer pra carreira dela porque se ela chegou até aqui ela ouviu o recado ela vai ter que pensar o que que ela vai fazer né olha se chegou até aqui então hashtag hoje é consciência pode ser boa hashtag eu quero ver eu quero ver se a galera vai postar essa hashtag no youtube porque depois eu vou olhar hein eu vou olhar lá e eu sei cada um que chegou aqui e ouviu a mensagem se você tiver contratando sílica por difração por menos por menos de 200 conto nós vamos saber hein por mais posta aí se chegou até aqui a hashtag consciência e aí eu acho que a gente vai ficar por aqui a gente ainda tem muita coisa da NR15 pra falar ainda a gente nem chegou no anexo 13 a gente vai fazer uma segunda parte bem profundada nela também porque tem igual hidrocarbonetos tem compostos cancerígenos acho que tem bastante dúvida também que a gente vê no dia a dia aqui show de bola é isso aí pessoal pode continuar acompanhando a gente todo sábado tem podcast nas diversas plataformas vai lá no youtube quem não tá comenta pra gente se inscreva no canal assine o sininho ativa o sininho e acompanha também as lives do Leandro todas as terças-feiras o horário é o mesmo Leandro? 19 horas? 19 horas isso aí é gostaria de lembrar pro pessoal que a gente tá sempre aberto aí a sugestões a temas melhorias fala pra gente se vocês gostaram do podcast se vocês queriam ouvir a gente falando sobre alguma coisa e a gente tá querendo escutar vocês também o Douglas não falou mas a gente também tá aberto pra elogios pode falar bem também que a gente gosta é isso aí é isso então até mais pessoal até mais vocês continuam respirando bem por aí vou falar hoje tchau tchau tchau